Fim da escala 6x1. Hoje nós vamos falar sobre o assunto mais comentado nesses últimos dias. Essa é uma proposta que uma deputada está tentando aprovar para acabar com a escala 6x1. Vamos falar sobre isso hoje neste vídeo. Olá pessoal, meu nome é Caroline Soares, eu sou advogada aqui no escritório Magalhães e Moreno, escritório especializado no direito trabalhista e previdenciário. Recentemente foi apresentada uma proposta para o fim da escala 6x1, que seria 6 dias de trabalho com 1 dia de descanso. Esse modelo já está consolidado na nossa Constituição Federal, ele já é utilizado nas empresas, porém tem gerado muitos debates, principalmente quando a gente fala sobre o impacto que essa escala causa na saúde e no bem-estar dos trabalhadores. A grande preocupação com essa jornada de trabalho é que ela acaba ocupando muito espaço na vida do trabalhador e não sobra tempo para o descanso. O trabalho acaba consumindo muito o tempo pessoal desses trabalhadores e isso acaba desenvolvendo problemas de saúde, como estresse, cansaço e até mesmo o burnout. Agora, eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem como é nos dias de hoje e como deve funcionar caso essa proposta seja aprovada. Hoje, a escala de trabalho muito comum é a de 6x1, 6 dias de trabalho seguido de um dia de descanso. Nesse modelo, a carga horária é de 8 horas diárias, limitada a 44 horas semanais. Geralmente, as empresas que mais utilizam essa escala são comércios, restaurantes, supermercados, hospitais, entre outros. Bom, com a proposta da deputada, haveria uma mudança significativa. A carga horária seria de 4 dias de trabalho por semana, 3 dias de descanso, limitadas a 8 horas diárias e 36 horas semanais. E o melhor de tudo isso é que a proposta prevê a não redução do salário, ou seja, vai reduzir a carga horária, mas não vai alterar o salário. Bom, pessoal, esse seria o melhor dos cenários, mas não sabemos se vai ser aprovado dessa forma. Agora é nós torcermos para que sim, e é hora de vocês cobrarem os deputados de vocês. Peguem no pé, acompanhem o andamento dessa proposta, e vamos torcer para que dê tudo certo. A justificativa dessa proposta é que a jornada atual causa muito desgaste físico nos trabalhadores, além de prejudicar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Ou seja, a pessoa trabalha 6 dias e fica apenas 1 dia em casa. Isso não é razoável, pessoal, isso tem causado um desgaste psicológico enorme nas pessoas. A gente tem visto cada vez pessoas mais doentes no trabalho, isso acaba sendo ruim até para a empresa. Cada vez mais a empresa recebe indenização por causa de trabalhadores, que entram com o processo por causa desse desgaste relacionado ao trabalho, desgaste físico, desgaste psicológico, ou até mesmo quando a pessoa ainda não entrou com o processo contra a empresa, mas está afastado pelo INSS recebendo um benefício previdenciário, talvez por síndrome de burnout, às vezes por depressão. E mesmo que esse trabalhador esteja afastado pelo INSS e a empresa não esteja pagando o salário dele, ela está com o trabalhador a menos, está sobrecarregando os outros trabalhadores, que podem vir um processo depois em relação a isso. Então, aqui a gente entendeu que, às vezes, a empresa também pode ser prejudicada. Então, a ideia da proposta é essa, ajudar tanto o trabalhador e, às vezes, não prejudicar a empresa também. Porque, às vezes, nós pensamos que é ruim só para o trabalhador, porque esse desgaste e, às vezes, o trabalhador ter que ficar afastado, acaba prejudicando a empresa também. Então, essa melhora seria para todo mundo. Embora existem já convenções coletivas e acordos coletivos que preveem a escala 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho para 2 dias de folga, ainda não é a realidade da maioria dos trabalhadores. Uma grande parte da população faz a escala 6x1, que é a escala que está adoecendo as pessoas. Outro argumento favorável a essa mudança de escala é que, segundo alguns especialistas, a produtividade tende a aumentar com menos dias de trabalho por semana. Você aí, me fala a sua opinião. Você acha que, se você trabalhasse apenas 4 dias por semana e folgasse 3, você acha que você seria mais produtivo? Me conta aqui nos comentários para eu saber. E você, trabalhador, que atualmente está na escala 6x1, você acha que se a jornada não reduzisse para 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, mas ao menos diminuísse para 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso, já ia melhorar a sua qualidade de vida? Você já ia ficar mais feliz? Conta aqui para eu saber. Então, pessoal, mas essa mudança, ela ainda gera muitas controvérsias. Empresas que funcionam 7 dias por semana, como, por exemplo, supermercados, espaços, shopping, hospitais, podem precisar adaptar escalas e possivelmente contratar mais funcionários para compensar esses dias a mais de folga. Então, esse tipo de situação é o que deixa a proposta um pouco mais difícil de imediatamente ser aprovada. Então, certamente, esse tema ainda vai gerar muitos questionamentos. Isso significa que ainda pode demorar muito tempo para essa proposta ser aprovada e entrar em prática. Então, antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de saber da opinião de vocês. Vocês estão acompanhando esse projeto? Principalmente vocês que trabalham na escala 6x1. Estão cobrando os deputados aí de vocês? Estão otimistas com o resultado dessa proposta? Vamos torcer para dar tudo certo. Mas conta aqui para mim nos comentários. Qual é a opinião de vocês sobre isso? E para você continuar por dentro sobre o andamento desse projeto, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho